A Batedeira Planetária da Hamilton Beach foi desenvolvida para misturar uma variedade de alimentos, desde leves e aeradas claras em neve, agrodentas e pesadas massas de pão. O potente motor de 300 watts é ótimo para diversas misturas do dia a dia, também preparando massas pesadas e batendo chantilly rapidamente. A ação de mistura planetária proporciona uma cobertura completa da tigela, a cabeça gira à medida que circula completamente no interior da tigela, resultando em melhores misturas quando comparada a batedeiras tradicionais. Este movimento reduz a necessidade de parar e raspar as laterais, economizando tempo. As sete velocidades proporcionam máxima versatilidade e controles precisos. Adicionar ingredientes ao preparar uma receita é fácil. A parte superior levanta e facilita o acesso à tigela. Os pés antideslizantes mantêm a batedeira no lugar durante o funcionamento e o protetor evita respingos e gotas fora do lugar. Entre os acessórios estão o batedor plano antiaderente, o gancho para massas pesadas e o batedor de arame. Todos os acessórios e a tigela de aço inox de 3.8 litros são fáceis de limpar. Misture o que a sua imaginação criar com a batedeira planetária da Hamilton Beach. Isto é Good Thinking!